Amado Espírito Santo, Tu conheces as minhas surdez e as minhas resistências, mas Tu podes, Tu podes, Senhor, aplanar tudo isso e deixar-me capacitada para abraçar, amar e viver, a palavra do Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos é trazida pelo evangelista São Marcos, capítulo 14, dos versos 12 a 16 e 22 a 26. No primeiro dia dos ázimos, quando simulava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus, Jesus, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou, então, dois dos seus discípulos e lhes disse, O mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí, fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, O partiu e lhes entregou, dizendo, Tomai, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graça e lhes entregou, e todos beberam dele. Jesus lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade, vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo, no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto nos fala do momento mais íntimo e profundo que Jesus viveu com os seus amigos, seus seguidores. Por isso, teve todo o cuidado em prepará-lo. Falou como gostaria que fosse, porque, naquele momento, Jesus instituía, criava a Eucaristia. a sua presença real no meio de nós. Falava de seu corpo, que seria alimento. Falava de seu sangue, que seria salvação. A Eucaristia é a razão da criação de todo o universo. A plenitude dos tempos aconteceu na ressurreição. E a ressurreição é a presença real do corpo, do sangue e da alma, o perfeito homem e divindade, perfeito Deus. A glória de Jesus como homem e a glória de Jesus como Deus está presente na Eucaristia. Este é o momento mais solene, mais grandioso da existência do universo. Quando Jesus se faz presente sob a aparência do pão e do vinho. Há uma transsubstanciação. O pão deixa de ser pão para ser corpo. O sangue é o vinho transsubstanciado. transsubstanciado. E também há uma novidade porque o pão é necessário para a sobrevivência do homem e a Eucaristia é necessária para a sobrevivência do santo, do cristão, do filho de Deus. Senhor, dá-nos a graça de prepararmos-nos intensamente para recebermos a presença real de Jesus Cristo. Por isso que somos chamados a saber o que vamos receber que é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. é preciso estar em estado de graça, em amizade com Deus e nós estaremos em amizade com Deus se nós observarmos os seus mandamentos e é preciso também preparar-se com o jejum eucarístico. Jesus tornou solene este momento o mais solene de sua vida. porque não nos deixou órfãos nem abandonados. Mas a cada vez que recebermos dignamente a Eucaristia, estamos realizando em nós o processo da ressurreição. Mas se recebermos a Eucaristia em estado de pecado mortal, sem amizade com Deus, estaremos também preparando uma veste para a eternidade, mas não é a veste da ressurreição, é a veste da condenação. Cuidemos para não sermos levianos, inconsequentes, diante do mistério eucarístico. Este é meu corpo, este é meu sangue, que é dado por vós para a vossa salvação. Espírito Santo, vem de pressa, realiza em nós tudo o que é necessário para podermos viver intensamente este mistério de um Deus apaixonado que quis permanecer no meio de nós e transformarmos em seu próprio coração. Amém.